No QG montado pela polícia em Abadiânia, cidade a 90 quilômetros de Goiânia, e onde as evidências apontariam a presença do criminoso, várias pessoas apareceram trazendo relatos que poderiam indicar pistas do paradeiro do assassino. Numa chácara na região, um tiroteio chegou a acontecer. Clareei ali na frente, não vi nada demais. Quando eu cheguei no fundo da caminhonete, atrás da caminhonete, que eu clareei nessa região aqui... Quando você clareou para essa direção aqui... Tinha uma pessoa aí, perto desse aparelho de academia. Assim que eu percebi que era a pessoa, essa pessoa efetuou dois disparos em minha direção. Eu tenho minha arma de fogo e eu efetuei 12 disparos na direção dele. Assim que a munição acabou, eu não vi para onde a pessoa evadiu. Eu acredito que aqui pelo fundo, que tem um córrego. A chácara fica a 7 quilômetros da cidade. É uma área de cerrado, mas uma região com mata ciliar. Olha aqui, são vários bambuzais, como este aqui. E além da área do córrego, só nesse ponto aqui onde eu estou, olha só. Existem outros locais, como grutas, como encostas de barranco. Olha só, esse aqui por exemplo. Esse barranco aqui com fundo seco. Ali passa um pedaço do córrego, mas aqui tem muita área de barranco, tem muita gruta. São vários pontos em que um fugitivo pode se esconder. Em outro local, um morador viveu momentos de muita tensão. Só eu sei o que eu passei, só eu e Deus, sabe? Ele conta que um homem tentou entrar na casa dele durante a madrugada. E pode ter sido o criminoso procurado. Ele estava metendo um negócio para o lado de fora, suspendendo para ver se tirava, né? Para conseguir abrir a porta. Os moradores estão assustados com a situação e fazem uma espécie de vigília para vigiar a região. O que eles mais querem agora é que o Anderson seja preso, para que a paz volte para a região. Eu também estou com medo. Imagina a minha esposa e meus filhos que são crianças, né? Minha esperança é que prenda logo ele, pegue logo ele e acabe com isso, né?